Aconteceu hoje de manhã, quarta-feira, 15, em frente à agência do Bradesco, na avenida Getúlio Vargas, uma manifestação dos sindicatos dos bancários de Chapecó. Muitos trabalhadores das agências diversas estiveram presentes. O que é a PL 4330? É a liberação, a terceirização para a atividade FIM, onde, se for aprovado, as empresas poderão contratar prestadores para toda e qualquer atividade. Hoje, apesar de não haver legislação específica, o Tribunal Superior do Trabalho proíbe a terceirização das principais atividades das empresas. Com a aprovação da PL 4330, isso pode acabar. Por exemplo, os bancos poderão funcionar sem qualquer bancário, apenas com caixas e gerentes fornecidos por empresas terceirizadas com profissionais especializados nessas funções. A nossa reportagem conversou com algumas autoridades que estiveram presentes neste evento. O Sebastião Araújo é o presidente do Sindicato dos Bancários de Chapecó. Ele fala a respeito da PL 4330, Sebastião. Bom, esse projeto de lei é um dos projetos mais... É um atentado, verdadeiramente, ao direito trabalhista, às relações de trabalho, porque ela terceiriza não só a área meio, ela terceiriza a área FIM. Ela terceiriza... Você pode ter uma instituição financeira, por exemplo, sem empregados diretos. Você pode contratar uma empresa para fornecer esses trabalhadores. Isso precariza a relação de trabalho. Isso evita que esses trabalhadores consigam novos direitos e reduz aí os salários, reduz direitos, aumenta a jornada de trabalho. Então, a nossa intenção com esse ato é trazer para a população esse risco que está ocorrendo caso seja aprovada a PL 4330. Contra os trabalhadores? Contra os trabalhadores. Esse ato é... Décimo terceiro, férias? Existe, inclusive, no original do projeto de lei 4.330, a figura de você ter uma PJ, uma pessoa jurídica, composta por uma pessoa só, e você contratar essa empresa. Esse trabalhador, ele não é só precarizado, ele não tem férias, ele não tem décimo terceiro. Então, ele não vai ter contribuição da mesma forma para a Previdência Social. Então, é um dos projetos de lei mais terríveis para os trabalhadores e está passando na Câmara com o apoio de grande parte dos deputados. A gente precisa trazer para a nossa sociedade o risco que representa para todos os trabalhadores. E vocês querem, com isso, então, alertar a população para esse risco? Não só nós, né? Aqui está presente o pessoal do Sindicato das Carnes, de outros sindicatos bancários da região, tem estudantes aqui participando, escritórios de advocacia. Por que a gente trouxe esse pessoal aqui para a rua? Porque não é só os bancários que podem ser afetados. Todas as categorias podem ser afetadas por uma terceirização irresponsável que está sendo conduzida aí pela Câmara dos Deputados. E agora, qual que é o caminho após essa manifestação? Agora o caminho é continuar vigilante. A gente vai continuar fazendo manifestações em outros locais, na frente de outras empresas, para trazer essa realidade para mais gente. E pressionar, caso esse projeto de lei passe pelo Senado, pressionar a Presidente da República para que vete. Ela já colocou que vai vetar. A gente espera que vete mesmo, porque isso, se passar, é um risco muito grande. Repetindo, é um risco muito grande para o trabalhador. Se entrar em vigor, as primeiras empresas a colocar em prática são as privadas. Por isso, vocês começaram hoje na frente de uma agência privada. Exatamente. Ontem foi votado um substitutivo, retira as empresas de economia mista, de administração direta, do âmbito do projeto de lei. No entanto, é do nosso interesse trazer para a realidade também dessas empresas que estão afastadas do risco da terceirização, que você vai ter duas categorias. E se você tiver duas categorias embaixo do mesmo teto, você fica muito difícil reivindicar qualquer coisa e o salário tende a diminuir e as horas de trabalho tendem a aumentar. O presidente do Citra Carnes, Ingenier de Paula, também veio aqui dar apoio ao sindicato dos bancários. Por que o Citra Carnes também está se manifestando? Então, nós entendemos que essa terceirização prejudica toda a classe trabalhadora, não só a trabalhadora da empresa pública, mas principalmente das privadas. porque vamos chegar, se nós permitir, isso que os deputados estão votando a favor, nós amanhã depois vamos ter um trabalho tipo escravo, porque nós já tivemos isso no passado. E não deu certo? E não deu certo. E a onda que estudos mostram, a odiesia aí mostra, que o trabalho terceirizado, até 25% do trabalho mais barato das empresas. E não contando também, nós estamos preocupados até com a falta de... Já temos bastante trabalhadores sendo nas agroindústrias, e com essa terceirização vai mais doer ser trabalhadores. Porque a empresa terceirizada, quem vai cobrar daí? Então, por isso que nós estamos aí apoiando, somos parceiros, e isso nós vamos estar sempre juntos. Onde que tira o direito do trabalhador, vamos estar sempre juntos. Quer dizer, em outras palavras, aqueles direitos dos trabalhadores conquistados no passado, vai por terra. Vai por terra. E ainda eu acho, sim, que além disso que está em jogo, podemos sim, amanhã depois, já que estão terceirizando, está se falando aí até fim de 13º. Conquistado já que pode, sim, vir a discutir de novo, novamente. Férias e FGTS. Então, temos que estar vigentes. Tem que estar atentos. Tentos nessa política, que não é política. Eu acho que a política é gostosa, ela é saudável, mas tem que ser uma política séria. Onde que os trabalhadores não perdem. Porque quem alimenta todo o país é os trabalhadores, é que o nosso trabalho. Então, jamais podemos tirar direito dos trabalhadores. A Rosa é representante do SEAP, Sindicato dos Terceirizados. Na prática, como que funcionaria isso, Rosa? A terceirização, digamos assim, que nem o banco, né, contrata uma empresa para fazer os serviços de limpeza, né? Então, as nossas terceirizadas que trabalham lá, o Sindicato representa. Daí tem telefonista, tem recepcionista, que é tudo terceirizado pelo banco. Então, já é precário, porque daí, com essa lei que está vindo agora, por exemplo assim, se a empresa dá o calote no trabalhador, a Caixa assume a responsabilidade. E com essa lei, a Caixa não assume. O trabalhador fica... No prejuízo. No prejuízo. O banco não assume. Fica desprotegido. Fica desprotegido. E aí, no caso, se eles terceirizar a atividade fim agora, o que vai acontecer? Esses que estudaram, que tiveram... Daí, como é que eles vão ficar, né? Vai ficar sem proteção nenhuma. Sem amparo nenhum. Então, a terceirização das atividades fim, ela não pode acontecer, porque vai tirar todos os direitos trabalhistas que tem hoje conquistados. Daí, um concursado público vai ganhar muito mais do que o trabalhador que fez faculdade, que trabalhou para isso, estudou para isso, né? Não vai... Sem contar que não vai ter os seus direitos garantidos. Não vai ter direito garantido, porque essa lei é para tirar os direitos do trabalhador. Totalmente. Porque nós, na terceirização, lutamos muito para conseguir. Para nós chegarmos no salário que está hoje, para as trabalhadoras, para elas não estar ganhando menos de um salário mínimo, foi luta, 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 traz e luta. E agora, com essa terceirização, o nosso serviço vai precarizar mais ainda, porque eles vão quarteirizar o nosso serviço. Não vai mais ser terceirizado, vai ser quarteirizado. Então, e aí, se nós, as empresas que terceirizam, elas falem ou mudam de nome, como acontece muito, as que contrataram não assumem mais responsabilidade nenhuma. Aí, as trabalhadoras ficam no prejuízo. O vereador Paulinho da Silva, do PCdoB, também veio trazer apoio aos manifestantes aqui em frente ao Bradesco, nesta manhã de quarta-feira, 15. Vereador Paulinho da Silva. Na verdade, o projeto que está tramitando o Congresso Nacional, ele é um duro golpe aos trabalhadores, porque desprotege aqueles que já são desprotegidos, que são os trabalhadores de empresas terceirizadas. Normalmente, essas empresas entram em falência e os trabalhadores ficam sem proteção. Pelo projeto, antes, quem contratava as empresas terceirizadas eram responsáveis por pagar os trabalhadores que ficariam sem receber as suas verbas trabalhistas. O projeto prevê que isso não mais ocorre, porque acaba com a solidariedade das dívidas trabalhistas. Mas isso também acaba atingindo a população como um todo, porque à medida em que os trabalhadores vão ganhando menos, são menos preparados, menos capacitação, é um serviço de qualidade mais baixa que é oferecido para a população, seja nos bancos, seja nos serviços públicos, seja nos hospitais, seja onde as pessoas como um todo vão. Então, acho que isso é, na verdade, um retrocesso nas relações trabalhistas, onde retira direitos das pessoas, dos trabalhadores que hoje já são fragilizados. Os trabalhadores terceirizados são os mais fragilizados na atualidade e vão acabar sendo mais desprotegidos ainda se aprovado esse projeto na Câmara dos Deputados. Como vereador, o que pode ser feito para impedir esse segmento dessa PL? Eu acredito que do ponto de vista legislativo, muito pouco, porque nós estamos aqui tão distantes. O que nós temos que fazer é isso, participar das mobilizações, ajudar, esclarecer a população o que representa o PL, o que representa esse projeto, porque por muitas vezes a população... Vou fazer um paralelo aqui com o fator previdenciário que foi aprovado há 15 anos atrás. Ninguém dava bola para ele. Agora, quando a pessoa vai buscar se aposentar, ela percebe que o fator previdenciário foi terrível para a vida dela. Mas há 15 anos atrás ela não percebia isso, só vai perceber quando vai se aposentar. O povo, como um todo, não percebe hoje, na minha opinião, qual é o drama que está ocorrendo com esse projeto. Somente, evidentemente, aqueles trabalhadores que são terceirizados. Mas a população tem que perceber que quanto mais terceirização, quanto mais retirado de direitos dos trabalhadores, é ele que vai ter cada vez mais um atendimento menos qualificado numa empresa pública, num serviço público, num banco e assim por diante. Porque atinge indiretamente todas as pessoas. Indiretamente. Se você tem um trabalhador que não é capacitado, que não recebe um bom salário para se qualificar, para se capacitar, evidentemente, o nível de atendimento dele é muito diferente daquele que vai ter que fazer um curso de qualificação, aquele que tem uma garantia maior no emprego. Muito obrigado, vereador Paulinho. Tudo de bom. Está aí, portanto? Os direitos trabalhistas atacados pela PL 4.330. Veja, o pessoal aqui continua, continua aqui, muitas pessoas, muitos bancários estão aí reunidos nesta única manifestação, nesta quarta-feira. Hoje, aqui em frente, o Agência do Bradesco, na Avenida Getúlio Vargas. São imagens de Gilberto Luiz Concato, o repórter sem maquiagem, sem papas na língua e sem cortes, J. Biavati.